Amigos e amigas de Paulo Ramos, mais um ano se fina, muitas batalhas vencidas e outras iniciadas. Nesta oportunidade se renova a fé e a esperança em Jesus Cristo, como também o nosso compromisso de continuarmos no mesmo ritmo de crescimento e novas conquistas para o nosso povo, proporcionando a Paulo Ramos cada vez melhor para todos. Até que Deus tenha nos ajudado, vai continuar nos ajudando e juntos nós continuamos a construir esta nova realidade. Feliz Natal em 2015, cheio de realizações para todos.